Música Estamos de volta com o segundo bloco do EcoSol em Ação, hoje falando sobre gastronomia social e economia solidária com a Verônica Pires, nutricionista e coordenadora do grupo de trabalho de sustentabilidade e da feira da Praça das Águas em Niterói e com a Mabel Cunha, proprietária do Café com Amor do Seri em Maricá. Eu queria que você falasse para a gente a importância da economia solidária em Maricá, para a população como um todo, você como moradora e empreendedora e também falar para a gente como que você sente a importância dessa economia aí na região. Então, a muda ela agrega bastante benefício para o café, como eu já havia dito. É muito importante para a gente, como você sabe, eu já disse que o café abre o espaço para a economia através do solo. A gente pede o nosso solo para que hajam feiras, eventos que possam estar ajudando na parte da economia solidária de Itaipuçu. E o Banco Mumbuca vem com essa moeda também ajudando na parte financeira do café. Isso que eu ia perguntar, você sente já algum impacto da moeda Mumbuca no financeiro de vocês? Sim, o impacto da moeda no café, sim. Porque sempre quando as pessoas recebem a moeda, é liberada a moeda para eles, eles sempre estão no café consumindo. Então, assim, isso ajuda bastante na parte financeira, agrega bastante para a gente. Então, isso é bem importante. E para a população como um todo, você como morador e como proprietária do café, você vê os clientes comprando, consumindo com esse outro tipo de moeda, com essa nova economia, você sente que a economia solidária, ela também ajuda a população de Maricá? E de que forma você acha que... Sim, a moeda, ela ajuda, sim, porque nós temos vários outros empreendedores e a gente tem uma relação de contato e a gente percebe que quando a pessoa recebe o Mumbuca, a moeda, ajuda bastante na alimentação, né? A gente sabe disso, ajuda bastante na parte de custo para essas pessoas. Então, assim, tem sido bem legal fazer parte dessa economia solidária aqui em Itaipuçu. Verônica, falando também de economia solidária, você que também faz parte de um movimento em Niterói, fala para a gente como que você sente também em Niterói, na região que você trabalha, que você atua, a importância da economia solidária, dessa outra maneira de fazer economia. Eu entendo, enfim, a economia solidária, ela é um movimento social e ela trabalha em contrapartida ao sistema hegemônico vigente. Então, ela traz geração de renda, inclusão social, valorização dessas mulheres que estão à frente dos seus empreendimentos. Isso compõe, assim, esse movimento social. Ela traz uma outra forma da gente enxergar a economia como uma economia possível, né? Entendo também que ela une forças, né? Quando agrega os empreendimentos, né? Nós formamos uma corrente do bem viver, porque ali a gente se entende, assim, daquela pessoa que faz, né? A pessoa está ali com o seu empreendimento, né? Ela não está vendendo por outra pessoa. Ela fala do seu empreendimento, daquilo que ela produz. E eu gosto muito de uma frase que fala, que o Acosta, né? Que o Alberto Acosta, ele fala, que se a gente olhar para o lado e tivermos um olhar sensível, a gente não fica parado. Nós vamos mobilizando a sociedade em prol de atenções solidárias. Eu acho que um movimento é isso, né? É que a gente tem esse olhar sensível, né? E a gente olha, né? Para o que a gente faz. A gente olha para as questões solidárias. E a gente se insere, né? Nesse espaço e compõe toda essa economia possível, né? Como é a economia solidária. Por falar nesse olhar sensível, você que está envolvida, que está ali no meio de outros produtores, o que você enxerga neles, assim, melhora de autoestima? Você até falou da importância deles terem o seu negócio, né? Eles estão ali na feira, por exemplo, com o seu negócio, com o seu produto. Então, o que você enxerga nesse olhar sensível dessa produção e da importância da economia solidária, no quanto ela impacta na vida dessas pessoas? Impacta diretamente, né? Porque quem produz é quem está ali, né? Falando diretamente com o seu cliente, quem está oferecendo o seu produto. Então, ninguém mais específico para falar do seu produto do que essa pessoa que está ali vendendo, né? E eu acho isso muito importante, assim, quando a gente tem um espaço, né? E que a gente pode oferecer o nosso produto é fundamental, assim, para tudo, assim. Tudo gera bem, né? Nesse meu entendimento. E como que você enxerga, assim, essa troca solidária, né? E esse consumo mais consciente, que acho que é o foco da feira também agora, na região de Niterói, pela população, você acha que as pessoas têm aderido ao movimento? Conta para a gente como é que tem sido em Niterói. Tem aderido, sim. É interessante que a Feira da Praça das Águas, ela é bem recente. Então, quando ela foi inaugurada, nós temos numa região que tem hospitais, né? Tem a Câmara dos Vereadores, tem um complexo ali, né? Gigante. Então, assim, a receptividade dessa feira foi muito agradável, porque as pessoas vinham falar para a gente que, nossa, como esse espaço, né? Antes de não usado, né? Como uma feira, por exemplo, está movimentando essa região. Então, nós tivemos boa receptividade e as pessoas gostam muito, assim, do que veem, né? Do que encontram nesses espaços, né? Esses produtos sustentáveis, os produtos que são vendidos por esses empreendimentos, Então, quando eles entendem que esses produtos que ali estão, são produzidos por aquelas pessoas, existe um outro olhar, né? Um outro olhar para esse contexto todo. Ô, Mabel, na prática, né? Quais são os resultados que você sente, assim, no dia a dia do café, da moeda mumbuca, né? Dessa aceitação, você acha que foi uma nova forma também de incentivar novos clientes? Sim, nós fizemos um levantamento e logo assim que a gente começou a aceitar a moeda social, a gente viu que teve um crescimento, né? Bem significativo para o café e isso nos deixou bem felizes, né? Porque a gente percebeu que a moeda em si, ela ia, assim, ajudar o café a ter outras possibilidades, né? De crescimento e principalmente na parte social, na parte financeira do café. Foi bem importante para a gente. E com a sua experiência, assim, além do café, você acha que a moeda promoveu também o desenvolvimento local? Sim, bastante. De que forma, assim, você percebe isso? Então, eu percebo que a moeda, ela incentiva as pessoas a ajudar o comércio local, né? De forma de que você pode estar consumindo e ajudando para que o comércio cresça, entendeu? Esse é o objetivo da moeda no município, que a gente é um giro, né? Para que aquela moeda, ela ajude aos outros empreendedores. E para a sociedade como um todo, você acha que é uma forma também de ajudar aí no combate à pobreza, né? Você falou aí que muitas pessoas utilizam a moeda também em mercados, né? Ajuda muito na questão da alimentação, que é um programa também de gastronomia social. Então, não deixa de ser uma gastronomia social também, né? Porque a moeda social, ela também ajuda nesse contexto. Queria que você falasse para a gente como que você percebe, né? Se a moeda também ajuda no combate à pobreza aí na região de Maricá. A moeda, ela ajuda, ajudou bastante. Há muitas pessoas, inclusive, agora, pelas estatísticas que a gente tem tido, ela tem ajudado bastante as pessoas, principalmente de baixa renda, né? Ela tem ajudado. Ela agrega, agrega as pessoas, né? Na renda mensal, das pessoas de baixa renda. E isso é muito importante para o município, entendeu? E, Verônica, em Niterói, né? Como que a economia solidária e a gastronomia social, elas impactam aí na sua região? Na prática, assim, se você puder exemplificar e falar para a gente. A gente encontra, assim, vários projetos na cidade de gastronomia social. E o impacto é direto, né? Porque fortalece quem precisa dessa atenção e também contribui, né? Na questão da gastronomia social. Niterói, durante a pandemia, ele se colocou, assim, como uma cidade também de contribuição, né? Percebi, assim, o crescimento de vários movimentos, assim, para fortalecer essa população em situação de vulnerabilidade social. E, falando um pouco também da moeda araribóia, eu acho que a moeda araribóia, ela também abre espaço, né? Para essa população. Acho que dá valorização, né? Quando essa moeda é distribuída, né? Ou alcança essas pessoas. Você, como nutricionista, né? Também, Verônica, você sabe que a comida, ela também faz um bem enorme para a sociedade, né? E de que forma, assim, qual a importância da cozinha, ela ser transpassada, né? E também atingir ali comunidades, bairros, né? Uma região como um todo. É fundamental, né? Eu acho, assim, eu gosto muito de falar que a cozinha, a comida, né? Ela é afeto. Então, assim, se a gente pega um alimento, né? E consegue transformar ele de uma forma, assim, com amor, com solidariedade, com saúde, a gente está levando um pouco da gente também. Então, isso é muito fundamental. A cozinha, eu acho que... A comida, né? Eu acho que diz tudo, assim. Tanto de quem produz, como de quem vai receber essa comida, né? Quem produz, produz com afeto. E quem recebe também, recebe com esse afeto, né? Nesse momento tão particular, né? Por falar em afeto, Mabel, eu queria que você falasse dessa questão da relação com a comida também, aí no Café com Amor. Acho que o próprio nome já diz que é feito com amor, né? E só de aceitar também uma moeda social, já beneficiar aí uma população de baixa renda, né? Como é que é esse sentimento pra vocês aí no Café com Amor? Esse afeto, essa relação da comida com o social? Aqui no Café, a gente realmente põe amor no que a gente oferece, entendeu? Porque eu tenho, a gente remete muita memória afetiva através da nossa comida. Nós servimos aqui o café, ele é feito no coador, pra remetir o tempo que a vovó coava o café no coador. Então, assim, eu acho que isso também é muito importante, né? É você trazer essa memória pra quem tá aqui, pra quem precisa ser acolhido, entendeu? E essa é realmente a proposta do café. É que você se sinta acolhido, você tenha uma ótima experiência aqui no café, entendeu? Você tinha comentado que você cede a terra aí do café, né? Sem cobrar nada. Existe alguma produção local aí no café? Os produtos de vocês... Alguma produção? Produção local, tem algum plantio, alguma coisa? A matéria-prima que vocês utilizam nos brownies, né? Nas coisas que vocês vendem no café? Não, essa parte não. A única coisa que eu tenho aqui são temperos. Eu produzo, eu tenho uma hortinha, né? Onde eu consigo plantar salsa, cebolinha, essas coisas que é utilizada no dia a dia do café. Essa é a parte que eu tenho de solo de plantação. Entendi. E como que você sente, assim, o impacto, voltando à questão do social, né? Que é o que é mais voltado aí no café, da moeda mumbuca. Como que você sente o impacto disso na sua região? A gente já falou disso um pouco, mas se você puder falar na prática, no dia a dia. Tem algum exemplo, alguma história de algum cliente que já impactou vocês? E aí você gostaria de destacar pra gente? Sim, assim, que eu saiba, eu tive, a gente já teve uma visita até, inclusive, de uma família que ao entrar no estabelecimento, ela me disse que ela achava que não teria condições de um dia consumir no café, porque eles achavam que era tudo muito caro. E, inclusive, eles pagaram com o mumbuca o consumo. Então, assim, eu não sei se seria sobre isso, mas eu achei que aquilo foi muito válido pra mim, porque você saber que você pode estar levando um pouquinho do que a gente tem aqui, do que a gente oferece pra uma pessoa que hoje a realidade dela não seria a de estar consumindo no café. E aquilo pra gente foi muito lindo, foi muito especial. A gente saber que ela poderia, sim, estar consumindo aqui, entendeu? É, reforça a importância de políticas públicas nesse sentido, né, Mabel? E Maricá tem, acho que um bom exemplo aí com o Banco Mumbuca. Verônica, você tem algum exemplo também que você gostaria de destacar, alguma história de alguma produtora que tenha passado pra você a mudança na vida dela ou em algum encontro desses movimentos em Niterói? A gente percebe pessoas que antes tinham a sua venda reduzida e quando chegam à economia solidária, percebe esse movimento e percebe quão grande esse movimento é e a diversidade dos produtos, eu acho que tem um impacto, sim, positivo na vida das pessoas, porque ali elas se reconhecem também, né, como quem antes fazia isso de forma individual e agora vê isso de uma forma ampliada, né, como um todo. Então, tem esse ajuntamento, assim, né, de uma forma colaborativa, né, solidária. O coletivo, ele tem esse poder, né, e ajuda também, acho que na autoestima e das pessoas, né, Verônica? Muito, 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 muito mesmo. Até na troca dos fazeres, né, normalmente nas oficinas a gente percebe muito isso, essa troca, assim, coletiva, né, então são espaços e movimentos superagregadores pra todas. É, infelizmente o nosso programa, ele tá chegando ao fim, gente, né, tá encerrando o nosso tempo, mas eu gostaria de dar um espaço pra vocês, pras considerações finais, você gostaria de falar alguma coisa, Verônica? Eu quero agradecer muito esse espaço, o convite, tô muito feliz e quero fazer um convite, né, à população que conheça a economia solidária, conheça o movimento social de Niterói, conheça as feiras do Circuito Arariboia e o convite estendido aí, pra que conheçam também a Feira da Praça das Águas, onde eu coordeno com as minhas colegas, mulheres, que estão aí nessa força de colaborativa desse movimento social. É, mais uma vez repetindo então, qual o dia de funcionamento da Feira da Praça das Águas e o horário? Às sextas-feiras, a cada 15 dias, nós temos redes sociais, tem a Feira da Praça das Águas no Instagram, então, nas páginas também, no movimento social de economia solidária, tem os informes sobre todas as feiras do Circuito Arariboia. Tá certo. E, Mabel, você gostaria de fazer alguma consideração final também? Ah, eu também quero agradecer bastante ao convite da Ecosol, estou muito feliz de estar aqui participando e quero convidar todos que estejam, possam vir a Maricá, venham conhecer o café, venham conhecer a cidade, que também oferece bastante, bastante coisa bonita, a orla está muito bonita, não sei se vocês sabem, aqui nós temos um ônibus gratuito, então você pode vir e não vai pagar para andar no ônibus, então o convite é, sigam o Café com Amor do Seria, nós abrimos, temos os horários, tudo lá direitinho na nossa bio, no nosso Instagram, venham conhecer a nossa colab, que está aqui dentro do café, é muito importante para a gente e estou muito feliz, vou conhecer a feira também, da Verônica, muito obrigada por vocês estarem aqui juntas, hoje participando aqui dessa reunião, estou muito feliz. Muito legal também essa questão do ônibus social aí, Maricá, você consegue andar em ônibus normal ou é algum ônibus turístico para pontos turísticos, Mabel? É, não, então, é o ônibus mesmo de Maricá para Itaipuçu, ele rege todos os municípios de Maricá, é gratuito, a bicicleta também é gratuita dentro do município, você faz um cadastro e você pode andar 30 minutos em cada bicicleta. É, foi um prazer poder conhecer um pouco mais desses projetos aí de Maricá e de Niterói, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho